Salve, salve, rapaziada. Vamos com mais uma partida. Mais um estresse diário. Pode cair em top. Eu não sei jogar top. Eles estão lá na aqui, então. Com certeza que vamos trolar. É seu, brother. Seu campapote. Eu não tenho nada. Tropas liberadas. É o Tiago lá. É o Romitos. É o Romitos. Não vai dano. Vai jogar full recorrado. Só vai lá. Chupa. 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 Pronto. Pronto. Oh, é um brindeu meu velho. Me surpreendeu por sua, pô, eu também risco. Estudou a matar. Há tantas trevas à sua volta e dentro de você. Elas são a minha armadura. First of all... A lâmina focada corta mais fundo. 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 Você eliminou um inimigo. Esse era o seu destino. Morrer, eu escolhi você. Você vai me seguir. Mas ainda temos pontos para matar. Cara... Vou fazer isso aqui logo. Boa escolha. Combina bem com ira e fúria. Se eu deixá-lo ir, você morre. E você perde. Com licença. Porque... ... ... ... ... dominei todas as armas de guerra e esse é o malhado é o malhado você não é digno do poder que impunha o inimigo foi eliminado a luta continuará double kill é o eu 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 O que é o seguinte? 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 Onde não é o seguinte? O que é o seguinte? O que é isso? 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 O inimigo foi eliminado. Double kill. Triple kill. Neutralizado. Sua equipe destruiu a morte. O que fazer primeiro? Carnificina, caos ou demônio? Não consigo decidir. Eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar. Caraca! Caraca! O que é que eu vou fazer? Tchau. Sente falta disso. Sua equipe destruiu o motor. Sua equipe destruiu o motor. Sua equipe destruiu o inimigo. Caim chora no abismo entre os oblivious, idiota. Apoio no abismo. Apoio no abismo. C despoio no abismo. O que é isso? As coisas podem ser úteis Caim desperdiçou essa carne A haste não vai fazer o mesmo Prefiro o som da carne rascada Mas tudo bem Tá pegando fogo bicho Horrível Tá pegando fogo bicho O inimigo foi eliminado Vamos fazer os cadáveres Vitória Puta que fim né cara Tchau Tchau Tchau